Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história junto com a minha E no acorde doce da gritar Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o vinho que te senta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser a todo instante